Música Aí galera da OJS, quero fazer um chamado para a nossa militância e para todos os estudantes que participam com a gente do movimento Transformar o Sonho em Realidade. O Brasil mudou muito nos últimos anos e a juventude foi protagonista dessas mudanças. Na universidade, jovens que antes tinham só no sonho a perspectiva de acessar, hoje o Prouni transformou esse sonho em realidade. Em 2011, serão um milhão de jovens beneficiados. A expansão das universidades públicas também tem levado as camadas mais pobres da nossa juventude a poder frequentar a universidade e contribuir com o projeto de desenvolvimento do nosso país. Nós estamos no curso da Batalha do Congresso da Uni. É hora de mobilização, arregaçar as mangas, ir para a universidade, mobilizar os estudantes, porque temos muito ainda para construir no nosso país. O Congresso da Uni é a oportunidade que a OJS tem de dialogar com os estudantes universitários, apresentar as nossas bandeiras e apresentar também a nossa organização. Por isso, o chamado da nossa direção, o chamado a todo militante da OJS, para levantar mais cedo e dormir mais tarde, arregaçar as mangas e fazer uma grande campanha vitoriosa do movimento Transformar o Sonho em Realidade, rumo a mais conquistas e mais mudanças no nosso país. Peace. Obrigado.